O Petrinho tá de volta e que fique vence Uma coisa diferente certamente acontece Quando eu canto baile extrema 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 O Petrinho tá de volta e que fique vence O Petrinho tá de volta e que fique vence Uma coisa diferente certamente acontece Uma coisa diferente certamente acontece É exatiza pro Gavi Quando eu canto baile extrema Quando eu canto baile extrema Pavi Quando eu canto baile extrema Quando eu canto baile extrema Quando eu canto baile extrema Se você for agora Eu canto baile extrema Ёmento P